Olá família, seja bem-vindo ao canal da Priscila Mello, mãe do teu. Então já vai deixando o like, se inscrevendo no canal, se acha que você está chegando agora. Antes de iniciar o vlog, roda a vinheta aí, produção. Hoje eu vou gravar para vocês aqui bem rápido da minha casa. Na verdade o vlog de hoje não é para mostrar praticamente aqui na minha casa. É para mostrar o nosso passeio. Nós vamos no Horto, no Horto do Fonseca, Niterói. Então vou tentar mostrar para vocês lá dentro. Tem muita área verde e família, pelas fotos que eu vi na internet, parece ser muito bonito, família. Então eu não sei se vocês já foram a algum Horto na cidade de vocês, quem mora no Rio de Janeiro. Tem vários Hortos lá de Niterói, no Rio de Janeiro, no centro do Rio de Janeiro também deve ter. Mas eu, família, eu acho que eu só fui em um, mas esqueci até o nome agora, lá no centro do Rio de Janeiro. Mas não sai daí não, acompanha esse vlog até o final. E família, meu marido, dá um oi para a família, amor. Oi, família. Meu marido bonitão aí no estilo. E quem está dormindo aqui, família, até o Samuel, já arrumei ele, família. Era perto do horário de meio dia, família. Mas ele mimiu no sofá, porque sabe que hora que ele acordou, família? Família, acordou 6 horas da manhã e machucou a boquinha também, família. Porque ficou pulando na cama de manhã, aí acabou se machucando. Então está um pouquinho machucadinho a boquinha do teu Samuel. Então, família, vamos acordar daqui a pouco já para ele almoçar antes de sairmos daqui, família. Para ele já sair almoçado e vamos preparar um lanchinho, família. Então vamos parar de conversar só, vamos lá na cozinha que eu vou preparar um lanchinho para levar para esse passeio. Família, deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu pedi para o meu marido comprar mussarela. Nós não compramos presunto, família. Só mussarela mesmo, que é um lanche maravilhoso. Eu vou fazer um misto quente, família. Ele comprou aqui esse pão da Panko para fazer o misto. Aí está aqui minha misteira velha de guerra, família. Ela já está bem velhinha, família. Mas está bom, já está servindo ainda para alguma coisa. Família, aí eu vou preparar mais ou menos uns 6 mistos. Eu vou ver aqui quanto eu vou preparar. Família, acompanha aí. Tchau, tchau. 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 Ele estava com a brusa toda branca aqui, família, na minha mão. Vou colocar para lavar porque eu dei almoço para ele, família, que é o feijão. E ele estava muito enjoado, família. Nós tivemos que acordar ele para ele conseguir ir almoçar. Ou seja, para não ficar sem comer, né, família? Porque poderia comer um lanchinho, mas não é a mesma coisa, no caso, almoçar. Aí, família, deixa eu mostrar de perto aqui a boca do teu Samuel, família. Olha isso, roxinho. Como que está? Parece que é até sangue pisado, família. Com certeza ele aprontou alguma coisa aí de manhã, família. Porque eu estava com sono, ele está acordando muito cedo. Então, acho que eu estava sonolento. Eu não vi, família. Acho que depois ele foi dormir, mas ele deu uma choradinha. Eu achei que ele estava enjoadinho. Eu fui e coloquei ele para dormir. Logo depois ele dormiu, família. Mas demorou um pouco para dormir de novo. Aí está assim. Por isso que dormiu, né, família? Ele é preguiçoso. Olha a posição dele, hein? Olha a pose. É demais esse bebê, família. A mamãe é lindão. Família, nós paramos longe demais, família. O ponto, família. Então, nós ficamos muito para frente. Olha só, família. O valão que tem aqui, família. Dá até medo. Olha só aqui. Não tem nenhum negócio de segurança, família. Olha o perigo. Aí eu falei para o meu marido para a gente atravessar, família. Mas está cheio de carro aqui. E eu tenho um pavor, família. Eu tenho um pânico disso aqui. Então, vamos atravessar aqui agora a rua. Porque o horto, família, fica lá para frente. Muito depois daquele prédio lá amarelo, família. Está vendo o meu dedo? Aí, quando chegar lá, eu volto mostrar para vocês. Aqui, família. Estou gravando para vocês do lado de fora. Daqui já está tendo uma noção, família. Como que é lindo lá dentro, família. Olha lá um monte de criança brincando, família. Jogando bola. É que aqui vocês não vão conseguir ver, família. Tem um monte de família ali. Família igual nós, família. Ai, que legal. As meninas ali andando de patins, família. Nossa. Eu vou mostrar para vocês, família. Como que isso é extenso, família. Vai até lá do outro lado, ó. Ainda falta um pedaço, né, amor? Para chegar na entrada. Eu acho que falta, família. Nem sei. Meu marido nunca veio aqui. Eu acho que é ali, família. Na frente onde o carro entrou. Não sei, família. Olha quantas árvores. E tem o salmão aqui no sol, família. Cansado já, né, mamã? Cansada, família. Tomou a agulha dele, que eu trouxe para ele. Aí, daqui a pouco, nós vamos tomar o refrigerante aqui, família. Acompanha aí que estamos chegando. Aí, família, aqui tem uma plaquinha aqui escrito, ó. Jardim Botânico. É outro, Jardim Botânico, que é a mesma coisa, família. Só muda o nome, né? Mas tem o mesmo significado. Em frente, família. Polícia Militar. Da onde, amor? Polícia Militar, família. Do Fonseca, Niterói. Se vocês quiserem vir aqui no Rio de Janeiro, conhecer, já vai saber aqui o ponto turístico para vocês conhecerem. Eu vou gravar aqui a entrada, família. Essa rua aqui, família, fica na entrada Jardim Botânico Nilo Peçanha entre a São Boaventura, Lameda, São Boaventura. Vamos mostrar aqui para vocês de perto. Se localizou, família? Aqui, Horta do Fonseca, aqui na frente. Ó, para segurança não será permitida a entrada com garrafa de vidro e objeto cortante, família. Aqui é logo a entrada. Tá vendo? Negocinho de limpeza ali, família. Caminhão de limpeza, né? Para deixar o ambiente limpo. E até o Samuel com preguiça. Com o papaizinho. Agora vamos acompanhando, família. Parece... Família, aqui parece um condomínio. Não parece, amor? Um condomínio? Aqui, família. Tem na entrada aqui, ó. Espaço verde. Restaurante, self-service. É aqui. Ah, tá, obrigada. Amanhã não abre, não. Ah, tá, obrigada. Aí, família, um homem ali falando comigo. Nem sei que homem é aquele, família. Mas tudo bem. Eu acho que ele estava só dizendo para mim que estava fechado já. Eu acho que só amanhã que abre. Não sei. Ou depois da manhã. Ó, família, mostrar para vocês. Aqui, ó. Senda de atendimento ao cidadão. Aí, aqui tem a Seara Verde. Família, ó. Minha amiga Clarelena aí. Que acompanha o canal. Outras meninas aí também que acompanham. Gosto de lugar, assim, com bastante verde. Família, vocês com certeza vão acompanhar meu vlog? Vocês não vão conseguir me ver direito. Porque se vocês conseguirem me ver no vlog, eu não vou conseguir gravar para mostrar para vocês como que é aqui dentro, família. É claro que não vai dar para gravar tudo, família. Que meu celular daqui a pouco se deixar vai descarregar. Aqui, família. As pedrinhas escrito Fonseca. Olha que bonito. Muito gostoso, né, família? Para vir com a família, né, amor? Está gostando, amor, do passeio? Ele ali é a área para skate. Ali tem umas pessoas ali andando de skate. Patim, sei lá, família. É uma coisa assim. Vamos ver o que tem mais aqui, família. Sei lá. Meu marido está achando que aqui é pequeno, que não tem mais coisa. Mas eu acho que tem, família. Para lá, eu não sei. Aqui, família, é o parquinho. Deixa eu mostrar para vocês. Não vou mostrar muito não, porque tem umas pessoas aqui, família. Mas aqui, vou mostrar para vocês. Vou aumentar aqui a câmera. Aqui, uma casinha para a criança brincar. Até o Samuel adora aquele brinquedo ali. Vamos para lá, família. Olha, meu marido foi para lá com o Theo Samuel. Vamos ver um lugar aqui, família, para a gente comer, né? Que nós trouxemos lanche, que eu mostrei para vocês. Vamos continuar aí. Aqui, família, que lindo. Isso aqui acho que é palmeira, né, família? É coqueiro, não. Sei lá, palmeira. Eu sempre me confundo, família. Aqui, deixa eu mostrar para vocês essa área verde aqui. Que lindo, família. Eu acho lindo essa planta aqui. Como será o nome dessa planta? Vocês conhecem o nome? Olha que lindo. Vou mostrar outra aqui para vocês. Gente, que perfeição. Uma obra de arte de Deus, né, família? Olha isso. Que coisa linda. Muito lindo, família. Olha aqui, mostrar de perto para vocês. Olha a perfeição. Parece de plástico, família. Nossa, que lindo. Muito gostoso. Aí, família, tem um banquinho lá para sentar. Aquele banquinho lá sozinho, para um casalzinho namorar. Aí, aqui, família, nosso lanchinho. Meu marido mal chegou, amor. É isso mesmo, amor? Que fome é essa aqui, família? Família, meu marido mal chegou. Já quer comer aqui? Trouxemos suquita geladinha, mas ele colocou, né, amor? Suquita de uva. Está vendo, família, o que ele falou aí? Vocês ouviram? Colocou aí no congelador. Então, vamos tomar geladinho. Theo Samuel, quer ir no brinquedo, mamã? Theo Samuel já está olhando as crianças ali, família. Aqui, mostrar para vocês ali, a garotinha ali. Aqui, família, tem a parte aqui do negócio de fazer exercício. Está vendo? De academia. Olha que interessante, família. Aí, eu não sei, né, família? Eu vi... Se vocês forem pesquisar lá, a horta do Fonseca vai dizer os dias que vai funcionar e o horário. Com certeza, aquele portão lá da frente que eu mostrei para vocês, ele fecha, família. Porque eu estava vendo que feriado ontem, eu estou gravando para vocês, depois do feriado. Hoje é que dia? Uma dia 22? Não é isso? Depois do Tiradentes, né? Dia 21. Acho que é isso, família. Depois a gente está gravando na sexta-feira. Depois do feriado. Então, quer dizer, está aberto aqui, família. Mas ontem parece que tinha um horário que poderia ser alterado de funcionamento aqui. Não sei se é até sete horas da noite ou antes das sete horas da noite, não sei. Aí, vai para beber. Aí, família, eu só trouxe só esse canequinho para o Teu Samuel. Botar o refri aí para você, bebê. Você vai querer brincar no parquinho, amor? Vai querer brincar no parque? Aí, família, que gostoso. Olha, levar a família, família. Não é maravilhoso esse lugar? E aí, amor? Está gostando do passeio? Ou está cansado? Está cansado. O que é isso? O mal chegou e está cansado? Pô, tem que aproveitar, amor. Tem que aproveitar, né, família? Está desanimado, família? Família, meu marido, ele não é muito animado para passear, não, família. Não é. Aí, ele falou para mim ontem o seguinte. Não, hoje. Ele falou assim, não, amor. É porque eu trabalho muito. Eu falei, mas você está de férias? Como é que trabalha muito? Família fala nisso. Essa daqui é a terceira semana que ele está de férias, família. Ele só vai ter mais outra semana. Semana que vem. E depois ele começa a trabalhar, família. Aí, já viu, né? Ele vai aproveitar o máximo para sentar e descansar, família. Porque essas três semanas ele não descansou, família. É pintando lá em casa, como eu mostrei para vocês. Ou seja, sempre fazendo alguma coisa lá em casa. Aí, está lá, família. Levando até o Samuel lá para se divertir um pouquinho. Aí, família, eu vou ficar um pouquinho aqui, né? Cuidando aqui dos lanchinhos. E vou tomar esse refri aqui, família. Fica aí com a gente. Não sai daí, não. Não. Eu trouxe também biscoitinho. Eu trouxe também biscoito de chocolate. Só, família. Que eu estou comendo de olho grande. Porque eu almocei quase agora. Então, eu não estou com fome. Mas é melhor trazer lanchinho, família. É muito mais econômico também. Você aproveita para a família e não precisa ficar gastando, né, família? Porque, geralmente, tem lugares que é o olho da cara. Você comprar um refrigerante é caro para caramba. Se não tiver outro jeito, a gente compra, né, família? Mas, tendo bastante coisa lá em casa, para que eu vou trazer? Para que eu vou gastar dinheiro aqui, né, família? Bom, eu vou terminar aqui com o meu biscoitinho. Daí que eu vou que eu falo com você. Está feliz, meu amor? Olha a alegria, família. Como ele gosta da família de parque. Eu nunca vi. O pai dele também, você já sabe, né? Já falei para vocês mais de dez vezes. O pai dele não teve infância. Você já viu, né? Aí, você diverte junto com o filho. Se tivesse outro, você iria, né, amor? No balanço. Né, amor? Olha ele rindo aí, família. Olha lá. Está rindo. Ficou sem graça, família. Olha a alegria do bebê. Meninzão da mamãe, hein? Aí, família, deixei o lanchinho lá. Mas ninguém mexe, não, família. Aqui eu estou olhando. Está todo mundo aqui, né? Todo mundo aqui próximo. Parecia tudo família. Aí estou ali vigiando ali meu lanchinho. Nosso lanchinho, quer dizer. Está aqui aproveitando. Está aqui. Tchau. Tchau. Isso aí é difícil, família. Isso aí vocês conseguem? Isso aí é de quartel. Vai, amor. Deixa ele, amor. Deixa ele. Deixa ele vai. Vai, amor. Sobe. Aí tem que ensinar, né, família? Tem que ensinar para ele como é que funciona, né? Senão ele se atrapalha um pouco. E eu ainda estou de olho aqui no lanche, família. Estou de olho. Estou de olho no lanchinho aqui. Estou aqui. Estou de olho na missa, estou no padre. Estou só de olho. Aí o bebezão aí de mamãe. Aí. Soldado, vai? É, tem que ser soldado, meu amor. Tem que saber, tem que saber. Já está se preparando, família, para o exército. Ih, amor. Ih, neném. Ih, deixa ele, papai. Deixa. Papai tem medo, família, viu? Papazinho tem medo. Ih, ele já que funcionou. Você viu, família? Ele viu? Você viu o que ele fez, amor? Você viu? Aí com o papai, família. Faz um exercício, família. Para emagrecer. Junto com o papai. Para perder um pouquinho de banho, né? De gordurinha localizada. Perder um pouquinho de barriguinha, né, família? É bom, né? Ih, mas eu sou meu tudo que eu acho que é brincadeira, família. Isso aí nem é brinquedo. Ele está achando que é brinquedo. Ver se pode, como é que a criança se contenta com pouca coisa, né, família? Com a simplicidade, a criança já fica feliz. Ó. Precisa de muita coisa para ser feliz, família? Não. Basta ser criança. Criança não tem problema, não tem dívida, não tem preocupação, não tem nada, né, família? É, você pagou muitos boletos desse mês, né, amor? Inclusive pagamos vários. Pagamos tudo dobrado. De férias já viu, né? Pra vocês ali tem rute das flores, família. Aqui é o negócio de planta, flores. Aqui, família, onde está o meu dedo. Aqui tem coisa de lanchonete, família. Um quiosque aqui. É um senhor. Vende ali picolé, sanda e sorvete. Ali, família, é o banheiro. Esse lado de cá. Só tem. Olha, sozinho. Oi. E aí, filho, sozinho, viu, família? Meu Deus, como é que o bebê está inteligente? Isso, impulsionou. Você vê, ele se joga para frente, você viu? Viu, família? Quer tomar que o seu mel está terrível? Solta ali de novo, amor. Vou poder subir ali de novo. Vai, amor. Agora está com mania, família. Ele detestava areia, família. Ele não gostava de areia. Agora, quando ele vê areia, né, amor? Fica mexendo na areia toda hora, família. E ele sempre teve, ele igualzinho a mim, puxou a minha. Enjoado. Eu não gosto de areia, família. Deteste ficar botando pé na areia. Aqui é enorme. Olha, tem mais pessoas ali, nesses banquinhos aqui de praça. Tem bastante policiamento, família. Se vocês quiserem vir aqui, pode vir tranquilo. Tem muito policiamento aqui. É polícia para tudo quanto é lado, ó. Um monte de carro de polícia ali. Lá na frente também tem... Também tinha uma polícia tanquinha aqui, família. Olha, no meio aqui, tipo uma pracinha. Também. Bastante jabu de cava, família. Aqui. Quanto de jabu de cava no chão, família? Lá em casa tem um pezinho de jabu de cava, mas até agora nada. Família, olha a sujeira de jabu de cava. É muito bom, ó, família. Aqui, tudo sujo de roxo no chão. E aqui tem muita abelha, família, pelo que eu observei. Muita abelha. Tinha abelha até dentro da sacola, onde estava o refrigerante. Olha, família. Muito grande. É para fazer caminhada, né? Viu, família? Que legal. Olha, revitalização da pista de caminhada do outro do Fonseca. É isso mesmo, amor. Pista de caminhada está escrito aqui na placa. Olha, família. Que delícia para vir com a família. Não perde tempo, não, família. Vem aqui. Se você vier aqui, se você assistir esse vlog, marca aí. Vem aqui no... Deixa no comentário aí que você veio, que você gostou, que você tirou foto com a sua família. Se você é de outro estado também, para você conhecer. Fala aí o que você achou. Família é muito grande. É enorme. Quando é mais linda essa ponte, é porque tem um valão aqui. Aí tem umas rasteiras. Não sei como é que se fala, família, essas plantas. Aí ficou bonita. Tem umas flores aqui no meio dessas plantas, família. Olha, vou mostrar para você a flor que tem aqui. Olha, achei essa flor aqui no meio, família. Desses matos aqui. Aí, família, vou mostrar para vocês... Esse... Eu não sei o que é isso, não, família. Parece até, sabe o quê? Um museu. Eu não sei o que é isso, não, família. Nem sei dizer o que é isso. Vamos ver o que é isso aqui. Para lá está escrito SP... SP, família, se eu não me engano, AgroRio. E tem um monte de carro indo para lá, família. Não sei o que é. Aqui, ó. Superintendência de Defesa Agropecuária, família. Isso aqui que eu estou mostrando para vocês. Isso aqui na frente. Onde meu marido está ali com o Theo. Aí tem um negócio aqui, família. Umas portas de vida, não sei o que é isso. Aí passou um carro aqui agora. Vamos ali, família, para ler o que está escrito. Deixa eu mostrar para vocês de perto. O que é isso? Escrito Secretaria de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Acho que é isso, família. Aí tem um homem ali na porta, família. Logo na entrada. Aí tem essa estátua aqui, família. Euclides da Cunha. Depois eu vou... Depois eu vou ver se eu pesquiso aí no Google. Falando para conhecer melhor. Aí está escrito ali. O povo fluminense. A Euclides da Cunha. Inaugurado no quarto centenário de Niterói. Porque está muito pequena a letra, família. Pelo governador Raimundo Paola. Uma coisa assim, família. Na gestão do secretário de Agricultura e Abastecimento, João Carlos Burguês de Abreu. 20 do 1 de 79. Acho que é isso, família. Ou 70, de 1970. Não sei, família. Mas aí cadê detalhe ali, família? Tem um jarro ali na frente, ó. Olha que diferente, família. E essas coisas aí de história é que vai entender melhor do que eu, família. Eu não entendo nada disso. Mas temos que ser informados, né, família? É bom, né? Procurar saber. Aí, família. Vou ali também. Vamos ver o que tem pra lá. O que tem pra ir, amor? Meu marido nem sabe também, família. Estou igual a vocês. Vocês estão conhecendo junto com a gente, família. Tem uns carros aqui também, família. Escrito Defesa Agropecuária. Que é esse carro branco aqui. Esse carro branco que eu estou indicando aqui. Aí, o que tem aqui? Nem sei, família. Passou um gato ali agora. Aí, amor. O gato aí, amor. Passou um gato aí no meio do caminho. Isso aqui, família, ó. Orquidário e bromeliário. Bromeliário. Do Horto do Fonseca. Isso aqui. Mas também nem sei. Está fechado, provavelmente. O que tem lá, amor? Aí, família. Lá pra trás também tem mais coisa, família. Acho que tem brinquedo também ali. Vamos lá, amor. Aqui tem uma quadra de basquete ali também, amor. Você viu? Daqui um quadra de basquete, família. Vamos lá, então, família. Quadra de esporte, família. Tem até alguém ali jogando bola ali pra dentro. Olha, família. Meu marido achando que é só aquele pedaço, família. Tem muita coisa aqui. Nossa, parece que não se acaba mais. Porque lá atrás parece que tem um matagal lá atrás, família. Não sei se é uma... Se termina lá atrás. Nem sei. E aqui tem uns garotos jogando bola aqui também, família. Nessa ruazinha. Família, tem muita coisa aqui. Ali vende água de coco, família. E está aquela moça sentada ali, naquele banquinho laranja. Olha que legal. Pista de caminhada aqui. Calma aí. Vem pra cá, amor. Amor, vem pra cá, família. Eu estou indicando meu marido pra poder não se perder. Família, olha que legal. Nossa, que bacana, família. Gostei. Olha isso aqui. Pra quem ama verde. De novo, eu falo da minha amiga Clara Helena, família. Porque ela ama. Nunca vi. Eu nunca vi alguém amar tanto planta como a minha amiga Clara Helena. Olha aqui. Plante com carinho. Cuidado. É diferente do remédio para o veneno e a dosagem. Preserve, respeite. Amor. Canteiro medicinal. Indicando que lá tem canteiro, né, família? Medicinal. Cultivando amor. As plantas curam. Cresça. Amor se rega. Olha que legal, família. Que bonito, né? Muito interessante. Família, aqui já é quase 4 horas da tarde. Já gravei muito pra vocês. Pra esse vlog não ficar muito longo, família. Eu vou encerrar por aqui. Se gostou, não esqueça aí de deixar o like. Se inscrever no canal, se você está chegando agora. Um beijo no coração de vocês. Fico com Deus. Até o próximo vlog. Tchau. 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 Tchau.